Fala galera, assiste no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre a maldição dos 30 FPS no mundo dos consoles. A Microsoft, que não lança o jogo, mas quando decide lançar, tem travado os jogos em 30 quadros, anunciou o Hellblade 2, Semor Sacrifice, a continuação lá do game daquela menina doidinha. A Microsoft decidiu anunciar o jogo em 30 quadros, porém colocando ali como um grande chamarezo, um grande marketing, o melhor gráfico de toda a geração. Como se essa geração estivesse muito incrível, né? Isso fez com que a galera do PC e do Poderoso caísse em cima da galera do X, porque assim como a Sony e a Microsoft também prometeu 120 FPS, 8K e todas aquelas baboseiras que quando a gente viu o hardware dos consoles, a gente viu que seria difícil que as empresas conseguissem entregar isso. Então, mais uma vez, né, vem um jogo aí travado em 30 quadros no Xbox e a gente vai bater um papo sobre essa maldição. Antes disso, cara, insiderstore.com.br barra Rodrigo Baltar, camisas lindíssimas, caras, que se moldam no seu corpo. Tem vários tamanhos, pra você que é gordão, pra você que tem o corpo sarado que nem eu, homem, mulher, cueca, meia, tudo bonitinho lá, usando o nosso cuponzão BALTAR12. Você vai ter até 12% de desconto durante esse mês inteiro de abril, beleza? Link tá aí na descrição, vale a pena dar uma olhada. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Então vamos lá, pessoal. Mais um jogo anunciado pra Microsoft, pro Xbox exclusivo de Xbox, claro, vai sair pra PC também, com os temidos 30 quadros. A Microsoft lançou o Starfield, que foi muito criticado por não ter gráficos incríveis, e está travado em 30 quadros no Xbox Series X. E agora anuncia o Hellblade 2, Senua Sacrifice 2, seja lá qual vai ser o nome que o game vai sair. Aquela continuação daquele jogo que era muito bonito, mas era bem ruim, né? Que saiu pra todos os consoles na geração passada. E agora é um jogo exclusivo do Xbox. E vai ter os temidos 30 quadros travados. A Microsoft já é a segunda vez que faz isso, né? Nessa geração. E sempre vem recheado de desculpas esfarrapadas por parte tanto da Microsoft, quanto dos desenvolvedores, como aconteceu no Starfield. Ah, isso é uma decisão criativa, né? Fica muito mais cinematográfico pra galera ali do console, porra, ficar muito mais imerso no game. Mas aí você vai lá no PC, a porra roda em 8K, 540 FPS no super monitor da NVIDIA. Então, o cara que tá jogando no PC em 120 quadros, em 60 quadros, o cara tá tendo uma experiência pior do que o cara no console com 30 quadros. Ou seja, é uma desculpa totalmente esfarrapada. Dessa vez a Microsoft, além dessa desculpa da decisão criativa, eles trouxeram o temido, os melhores gráficos da geração atual. O que pode até ser verdade, porque segundo as gameplays que a gente viu, né? O jogo, ele parece muito bonito, mas também parece um jogo muito simples. A gente precisa lembrar que o primeiro Hellblade, ele era um jogo bonito, né? Muito bonito pra época. Porém, ele era extremamente simples. Extremamente simples. O jogo ali da Unreal, em que você anda quase todo o tempo em corredores, e você resolve pluses terríveis, né? Chatíssimos. O que acabou espantando muita gente. Então, quando a Microsoft coloca a mão no Hellblade 2, ela compra o estúdio, a galera esperava, pelo menos eu esperava, ah, tá, você e seus devanejos, né? Você e suas loucuras. Eu esperava, porque eu acho que tinha condições da Microsoft transformar o Hellblade numa franquia grande, como é o World of War. Ah, pô, beleza, pode rir. Deixe o seu kkk aí embaixo, né? Mas eu pensei que a Microsoft poderia fazer isso, porque o Kratos virou o deus do amor, né? O Hellblade, ele tem toda aquela atmosfera ali da Idade Média, da boneca maluca, né? Dos celtas ali. É um universo que eu acho que tinha tudo pra Microsoft tentar enriquecer, principalmente a história, os personagens e tal, e fazer uma parada grande. Mas, mas... Parece que essa não é a intenção da Microsoft, e o jogo, segundo as mais línguas, vai ter ali cerca de 7 ou 8 horas de duração. Pelo que a gente viu, parece ainda um jogo muito simples, uma mecânica muito simples, né? Mas é um jogo muito bonito. Porém, é um jogo muito bonito, travado em 30 quadros, o que é, cara, na minha opinião, um despaltério pra quem pagou por esses consoles de nova geração, seja o PlayStation 5, seja o Xbox Series X. O Xbox Series S, beleza, é um console que tem ali como função entregar jogos mais simples por um preço mais barato. Porém, eu tava jogando o Bob Esponja, né? No Xbox Series S, cara, e é lindo o jogo. Lindo, 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 rodando em 4K, bonitaço. Mas quando vem esses jogos grandes, tá sendo uma decepção pra todas as plataformas. A gente viu, por exemplo, aí também o Dragons Dogma, que a galera diz que roda, o cara chegou ontem no canal, ela vai falar, Baltar, roda em 4K dinâmico. Ó, muito difícil. Muito difícil. Ah, Baltar, mas eu vi no analista de bits, ó, já mostrei aqui várias paradas desses canais aí bizarros, né? Por exemplo, o Final Fantasy, Rebirth, eu tava testando o Dragon's Dogma e também tô jogando o Final Fantasy Rebirth. Quando eu botei o Dragon's Dogma ali em 4K, DLSS, desempenho, que é mais ou menos 1080p, resolução, eu falei, cara, olha, o Final Fantasy não é 1080p, nem aqui, nem na China. É menos do que 1080p. Só que quando você vai ver nesses canais aí, não, é não sei o quê, é 4K, qual é a resolução, sobe a resolução. Resumo, é terrível. Terrível. É muito feio, cara. Na minha opinião, é muito feio. O jogo merecia muito mais, porque é um jogo sensacional que eu não consigo parar de jogar. E quando você vê, quando você compara, vou pedir pro diretor, bota aí, diretor, a versão do Final Fantasy VII Remake, né, do PC, com o Final Fantasy VII Rebirth, do PlayStation 5. É muito grande a diferença. Muito grande. E eu lembro também, que eu tinha acabado de zerar o Horizon Zero Dawn no PC, porque a gente jogou a DLC antes de jogar o Forbidden West, no PlayStation 5. E, cara, eu tava jogando no PC em 4K, tudo no máximo, porra, estourando ali, FPS. E, cara, quando eu joguei, eu zerei o jogo, fui jogar o Forbidden West, no lançamento, no PlayStation 5. E, embora eu visse que os gráficos estavam muito bem detalhados, principalmente no início da campanha, eu falei pra galera, galera, a resolução tá baixa. E, meio que caiu em cima de mim, voltar, é 4K, 4K, o PlayStation é tudo 4K. E, cara, não era 4K, né? Inclusive, não usava nem o FSR. Depois, eles tentaram corrigir ali e, quando eu joguei a DLC, agora, do Forbidden West, né? Da japonesinha, eu também senti que os gráficos estavam com a resolução baixa. Ou seja, na indústria de consoles, os caras acabam fazendo um projeto que seja viável, né? Lançar um console que eles não tomem tanto prejuízo assim e que entregue uma qualidade satisfatória pra galera que tá comprando. Porém, na época que a Sony e a Microsoft lançaram os consoles, a gente tava ali, mais ou menos, no meio da crise de chips, né? E os PCs, eles estavam caríssimos, caríssimos. Então, o console aparecia como um custo-benefício sensacional. Você não conseguia, por nada, montar um PC parecido com o PlayStation 5 ou com o Xbox pelo mesmo preço. E, ok, né? A gente tava ali esperando o início da geração, a Sony entregou o Demon's Souls ali, pô, lindo! Jogo lindo, 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 resolução alta, com reflexos ali que não era o Ray Trace, mas era muito bonito, talvez até melhor do que o Ray Trace, pelo menos o que a gente tem visto aí. Só que, cara, meio que ficou ali no Demon's Souls, né? Foi tipo assim, ó, isso aqui pra gente mostrar e é isso aí. E a Microsoft até agora não deu o ar da graça, né? Então, muito antes das empresas conseguirem apresentar os jogos, né? Pra essa nova geração que já tem quatro anos, os consoles já não estão mais aguentando os gráficos, por exemplo, que um PC aguenta. As coisas estão evoluindo muito rápido, pelo menos na área do PC, a cada dois anos a parada quase dobra o desempenho, né? E agora com técnicas como o DLSS ou o FSR3, que os consoles são compatíveis, mas não fazem, né? Se eu não me engano, o único jogo que tem o FSR3 é aquele da Ubi lá do Avatar e a galera que comprou acaba tendo nas mãos um produto meia boca e você fica ali, pô, os 30 quadros cinematográficos da Microsoft ou os 60 quadros embaçado da Sony, o que é, cara, terrível. Eu ainda prefiro jogar em 60 quadros embaçado. Prefiro, cara, aumenta nitidez. Olha, cara, jogar em 30 quadros. Eu só joguei os jogos da Sony em 30 quadros porque a promessa era que não ia sair. Nunca ia sair no PC, é only em PlayStation, né? Então eu caí nesse papo da Sony. Então eu joguei esses jogos da Sony em 30 quadros no PlayStation 4 porque eu achei que nunca seria possível jogar esses jogos numa qualidade extrema com jogos disponíveis no PC hoje em dia. 4K, 120 Hz e tal. E aí a galera acaba tendo nas mãos principalmente do lado da Microsoft um produto mal acabado. Cara, na minha opinião é inadmissível que os jogos não estejam em 60 quadros hoje. A gente vê, por exemplo, o Starfield rodando em PC mais simples do que o Xbox em 60 quadros. Mas aí por que então que o Xbox não consegue? O Xbox, salvo engano, né, a gente criticou bastante aqui na época do lançamento o hardware dos consoles mas o Xbox, salvo engano, ele tem 4 unidades computacionais desligadas que eu não sei pra que servem. E ele fica entre ali uma 6800 e uma 6700 XT porém com o clock lá embaixo, né, o clock da 6700 XT por exemplo, é 2600 MHz de boost. O Xbox tem 1800. Pode ser a CPU que é a mesma coisa da Sony? A gente não sabe. Pode ser a CPU ali rodando num clock baixo porque eu acho que isso aí foi preciosismo demais da Microsoft, né, mas por conta disso talvez o jogo não adianta a Microsoft liberar 60 quadros o jogo não vai, não vai, o hardware é porra. A gente vê muitas vezes o próprio Playstation tendo uma qualidade melhor do que o Xbox no mesmo jogo. Por quê? Porque embora tenha um chip pior, não um chip menor, ele tem um clock maior, são 400 MHz a mais de clock pro Playstation. Cara, que diminua a resolução. Faz igual a Sony, mete ali um, ah, é 4K? Bota, dá pro analista de bits lá uma graninha que ele vai falar que é 4K dinâmico. Bota aquela lá em 4K e faz uma renderização ali em 1080p, usa o FSR3. Pô, pelo amor de Deus, cara, você jogar um jogo em 30 quadros é horrível. Pô, parece que você tá tonto, cara, você vai ficando tonto, dá vontade de vomitar, é uma coisa horrível, horrível. O Final Fantasy, Rebirth, pô, o jogo ele roda liso, 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 mas muito liso em 60 quadros no modo desempenho. Quando você bota no modo qualidade, cara, a única diferença que se nota, a única diferença, não é modo qualidade e modo desempenho, é modo resolução. É resolução alta e resolução baixa. Essa é a diferença com 60 quadros. Você não vê uma melhora na grama, uma melhora na sombra, não é isso, é só, somente a resolução que aumenta. Não tem melhora gráfica nenhuma. Então você vê, pô, o gráfico é praticamente o mesmo, a resolução é maior. Mas o jogo fica tão lento, mas tão lento, mas tão lento, que cara, olha, sinceramente não dá. Não dá. Não foi isso que foi prometido. Então os caras tem que se virar, filho, se virar. O que acontece é que as pessoas estão aceitando. Aí vem lá o Hellblade em 30 quadros, a galera fala, mas é o gráfico mais bonito. Aí começa a comparar com um monte de jogo da Sony que tá com gráfico zoado e tal. Cara, não é isso. Não tem que comparar isso. Tem que falar, filhote, vocês prometeram o jogo em 60 quadros. Isso foi o que foi prometido no início da geração. Baltamar não dá pra fazer. Cara, dá. Dá. Dá pra fazer, dá. Olha lá todas as features do DirectX 12 que você vai ver que dá pra fazer. Dá pra fazer. Só que os caras, filho, primeiro, tem um tempo pra lançar. A empresa provavelmente deve forçar os caras a ler pro filhote. Bora, a gente prometeu esse jogo aí pra 2020, cara. Já é 2024, a gente não tem uma gameplay decente. Então, a empresa deve pressionar, o cara. O cara não tem tempo de otimizar aquilo ali e tem inúmeras formas de você conseguir otimizar um jogo. Só que, cara, não dá. Não sei se não é tempo, né, que o cara não tem. Não sei, cara, mas o problema é que as empresas, elas estão jogando, ó, toma aí, 30 quadros. Ah, mas aí a galera, ah, mas 30 quadros é o melhor gráfico da geração. Ah, tá. Ó, mas ainda assim, não, mas aí é mais cinematográfico. Ah, então agora sim. Ah, bom, então assim sim. Então a galera vai entubando, vai entubando, vai entubando e sempre parece, né, que existe alguma coisa que vai puxar os consoles ali para os 30 quadros. O que não dá para entender, é a maldição, né, a maldição dos 30 quadros. Assim como no PC, existe ali os 60 quadros, né, é muito difícil você ter uma placa ali que aguente 120 FPS. FPS, a não ser que sejam esses jogos terríveis, né, cai na mesma coisa. Ou a placa é muito cara, né, até tem, mas é absurdamente cara. Ou os caras enfiam uma parada assim, não, agora é Ray Tracing. Aí cai pela metade o desempenho da tua placa, porque o jogo tem que rodar em Ray Tracing, e se você tirar o Ray Tracing fica terrível, como em alguns casos. Ou então o jogo é simplesmente mal feito, como tem tantas e tantas e tantas aí, empresas soltando jogo assim. O problema é que a galera está aceitando, né, a galera está aceitando. Ainda mais a Microsoft ali, que não precisa nem vender o jogo, né, vai sair ali no Game Pass, o cara tem o Game Pass, o cara vai baixar ali, vai jogar. Cara, é complicado, mas essa geração de consoles, ela está, na minha opinião, indo de mal a pior. Por exemplo, o Dragon's Dogma, ele saiu no Playstation, saiu em todos, né, mas a versão do console não chegou para mim. Toda vez que tem opção de console PC, eu peço PC. Ah, botar uma PC trava, tu tem vários problemas aí, pô, o jogo trava, dá um monte de coisa na live. Prefiro PC, cara. Prefiro, ah, mas você tem o Super PC. Ok, eu tenho o Super PC, mas pelo menos eu não estou tendo uma parada, pô, se eu tivesse um PC com uma 6700 XT, eu já ia ter uma qualidade melhor do que o Playstation, ou que o Xbox, cara. Uma placa aí, tudo bem, agora a gente não consegue mais comprar, né, mas entre na nossa loja aí, cara, e no nosso grupo, que a gente tem botado bastante promoção lá. Pô, R$ 1.500, você compra aí no canal vermelho, uma 6700 XT. É melhor do que os dois. É melhor do que os dois. Aí você compra um Ryzen 5700 aí, 32 gigas. A única vantagem de você, você ter um Xbox não tem vantagem nenhuma, na minha opinião. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É o cara que não gosta de PC. Hoje em dia, né, na época lá que foi lançado, era impossível você montar um PC nessa qualidade, mas hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Na minha opinião, o Xbox é um console, cara, olha, eu acho que a Microsoft não liga pra console. É o que eu acho. Ela quer saber do ecossistema dela ali, de nego pagando, aquela... E o Playstation, você só tem pra poder jogar os jogos antecipados, que não... Que nem são tão antecipados assim, que o BR zera e bota spoiler lá antes de você. Então, o Final Fantasy, se tivesse saído junto no PC, eu teria comprado a versão do PC, teria jogado a versão do PC. O Final Fantasy 16 também. Né, mas a Sony, ela ainda faz isso. Né, ela tem a opção de 60 quadros. Ah, é terrível? É terrível. Mas pelo menos você não vai querer vomitar em cima do videogame quando você estiver jogando. Né, e os jogos são antecipados. Então, é isso que se tornou a plataforma de consoles hoje em dia. E a Microsoft, cara, na minha opinião, ela tá indo de mal a pior. Por quê? Eu não acredito que o Hellblade vai ser um jogaço. Eu não acredito. Né, eu acreditei em um momento, quando a Microsoft comprou a Obsidian, eu falei, pô, vai pegar a Obsidian? Pô, os caras vão fazer o Pilares of Eternity? Melhor que o Ball dos Três. Era o que eu apostava. Antes de sair o Ball dos Três. Mas cara, os caras vão fazer um Pilares of Eternity? Os caras fizeram um... a Valve, tipo, um jogo primeira pessoa. É de f***, né? É de f***. Então, cara, olha, tá complicado de todos os lados. Essa geração, ela é uma geração, eu não diria que é péssima, porque a gente jogou grandes jogos, né? O Final Fantasy VII Rebirth, cara, olha, pra mim é absurdo, tá muito maneiro. O jogo peca ali em muitas coisas, mas, pô, como fã, cara, o jogo é muito bom. O próprio Alan Wake 2, sensacional, que não vendeu, né? Pelo menos falam aí que o jogo não vendeu bem. Então, tá difícil, né? Tá difícil, que é quando a empresa, ela se empenha pra poder entregar algo bom, as pessoas têm um péssimo gosto e não jogam, né? Quando as empresas entregam alguma coisa ali rápida, meia boca, as pessoas aceitam e o jogo não agrada, de uma forma geral. Às vezes você compra o jogo no lançamento, ou joga no lançamento, você joga a pior versão possível, e depois os caras vão consertando, 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 comprou Call of Duty, comprou não sei o quê, comprou... Pra mim, só jogo ruim. Só jogo ruim. Ainda não vi nada que a Microsoft... Ah, o Forza Motorsport é maneiríssimo. Maneiríssimo. Maneiríssimo, maneiríssimo. O Forza Motorsport é sensacional. Só. Só. Não sei se eu tô esquecendo de alguma outra coisa. Mas eu, pelo menos eu, que estou de saco cheio dos jogos em primeira pessoa da Microsoft e agora em primeira pessoa 30 quadros. É realmente difícil. Então coloca aí a sua opinião sobre a maldição dos 30 quadros no console, o que você acha que a Microsoft tá fazendo, o que você espera do Hellblade 2. E é claro, não deixe de dar um pulinho lá na insiderstore.com.br barra rodrigo baltar, usar o nosso cupom baltar12, dar aquela moral pro seu battle e é claro, comprar uma camiseta bonita pra você sair na rua bem gatinho, chamando bastante atenção. Beleza, galera? Eu vou ficar por aqui, é nóis, tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Fui!